No 40º dia consecutivo de protestos antigovernamentais, meio milhar de pessoas bloqueou terça-feira o Parlamento da Bulgária para impedir que os deputados saíssem do edifício. Os manifestantes concentraram-se maioritariamente junto das traseiras do edifício, protegidas por barreiras policiais. Durante 40 dias os protestos foram pacíficos, mas não nos ouviram. Chegou a altura de fazermos algo mais radical. Os búlgaros em fevereiro e março organizaram sucessivos protestos que levaram à admissão do governo e à convocação de eleições antecipadas. Em 14 de junho voltaram às ruas quando o magnata da imprensa foi nomeado chefe dos serviços secretos. A nomeação foi cancelada, mas os protestos continuaram, acusando o governo de agir sem transparência e em função dos interesses das oligarquias.